Caríssimos irmãos, Salve Maria, Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida, estarei repassando para todos as principais mensagens de Nossa Senhora de Garabandal, que são advertências para o mundo inteiro, confira. Primeira mensagem do dia 18 de outubro de 1961, Nossa Senhora desceu do céu e diz, Temos de fazer muitos sacrifícios, muita penitência, visitar o Santíssimo Sacramento com frequência, mas antes temos de ser muito bons, se não o fizermos virá sobre nós um castigo. A taça está a encher-se, e se não mudarmos virá sobre nós um castigo muito grande. Avisa Nossa Senhora. Segunda mensagem do dia 18 de junho de 1965 Em virtude da minha mensagem de 18 de outubro, não ter sido cumprida, nem dada a conhecer ao mundo, advirto-vos, pois, que essa é a última. De início o cálice estava a encher, agora estar a transbordar. Muitos cardeais, bispos e sacerdotes estão no caminho da perdição, e com eles vão muitas almas. Dá-se cada vez menos importância à Eucaristia. Deveis afastar a ira de Deus sobre vós com os vossos esforços. Se lhe pedires perdão com a sinceridade de vossas almas, ele vos perdoará. Eu, vossa mãe, pela intercessão do anjo São Miguel, quero vos dizer que vos emendeis. Já estáis nos últimos avisos. Amo-vos muito e não quero a vossa condenação. Peçam com sinceridade e nós vos daremos. Deveis sacrificar-vos mais. Pensai na paixão de Jesus. Essas foram as palavras de Nossa Senhora, fazendo um apelo para toda a humanidade. Desejo que Nossa Senhora te cubra de bênçãos, você e toda a sua família, e que o Senhor Jesus envie uma legião de anjos e arcanjos para acampar em volta da casa de cada um de vocês. A paz de Cristo esteja com todos vocês. Amém.